Então vamos lá pessoal, vamos a uma aula de limite. Neste vídeo vamos aprender a calcular limites de sucessões. Veremos aqui a resolução de muitos exercícios para que todo você possa ficar realmente aí, craque. Eu sou Julio Mamadi e vamos então a este vídeo. Vamos a isso. Muito bem, neste vídeo veremos a resolução de 5 exercícios relacionados ou envolvendo, então, limites de sucessões. Muita atenção aí. Mas agora, antes do pessoal dos cursos online, ou seja, aqueles sim que têm acesso, na verdade, à preparação de análise matemática, então, através, neste caso, da nossa assistência online, antes desse pessoal começar a me condenar, não é? Porque estou postando todos os vídeos aqui no YouTube. Então, antes dele começar a me condenar, apenas serei postar o exercício de número 2, o número 3 e o número 4. Agora, deixando aqui o exercício de número 1 e número 5, apenas só para o pessoal, então, que tem assistência, nesse caso, via online. Tem análise matemática 1. Agora, se você, na verdade, está mesmo interessado em ver a resolução, por exemplo, de número 1 e número 5, na verdade, eu te recomendo que, então, que entre em contato agora, tá? Agora, entre em contato para você ter, então, a tua assistência através mesmo comigo, aí, então, de forma online. Agora, vamos começar a tentar resolver, nesse caso, o número 1. Atenção! Mas, de forma pública, já disse aí, apenas só postar o exercício de número 2, 3, 4, aí. Agora, vamos entrar para o exercício de número 1. Muito bem! Nós temos aqui, então, o exercício de número 2, que nós iremos resolver aí. Muita atenção! Agora, primeiramente, na verdade, na noção intuitiva de limite, nós podemos, sim, levar esta tendência, colocar no lugar da variável. Mas, agora, se eu fazer este processo, será uma tentativa, então, fracassada. Imagina só! Aqui embaixo, nós teremos infinito. Esta parte aqui, nós teremos aqui, então, menos 1, aí, então, infinito, vezes, e ficamos com raiz infinito, vezes aqui, então, seno, não é? De infinito elevado a infinito, aí. Agora, imagina só! Esta parte, só, já temos uma indeterminação. Esta parte aqui, já temos uma indeterminação. Agora, infinito sobre infinito, também uma indeterminação aí. Então, nós teremos aqui, então, a série de determinação. Então, nós podemos dizer que esta expressão é daqui um pouquinho complexa aí. Agora, se uma expressão é bem complexa, desta natureza, nós podemos aqui, então, enquadrar. Atenção! Como é isso, Júlio? Veja só aqui. Imagina que a situação que nós temos aqui, eu chamo aqui, então, de quê? De AN, tá? Agora, uma certa expressão aqui, então, nosso AN, ela estiver entre aqui, então, por exemplo, então, o CN e maior ou igual, nesse caso, eu chamar aqui, então, de BN. Ou seja, a associação aqui, então, AN, ela estiver compreendida entre uma associação aqui, então, CN e BN, o seu limite, nós podemos colocar o lugar de segunda forma, tá? Limite, quando o N tende aqui, então, por exemplo, a infinito, de CN, for igual, nessa situação, a limite, quando o N tende a infinito de BN, eu posso chamar aqui de uma constante, por exemplo, uma constante aqui, então, C, tá? Constante C aqui. Agora, se esses dois limites, então, forem iguais, por exemplo, a um número C qualquer, nós podemos afirmar que o limite da associação aqui, então, é enquadrada, tá? O limite da associação aqui, então, ela aqui, é enquadrada, ali, então, de AN, ela aqui é igual, então, a este número, então, que é C. Agora, nessa situação que nós temos aqui neste limite, nós podemos encontrar uma situação aqui, então, de C de N e B e B de N, tá? Agora, essa situação até que será enquadrada de C de N e B de N, será essa expressão bem possível de calcular o seu limite. Agora, se esses dois limites forem iguais, nós podemos afirmar que a associação aqui apresentada, ela é quem está igual a este limite que é igual, então, dos dois lados. Atenção, atenção aí. Imagina só, esta parte aqui, preste atenção agora. Se você está em taca sonegada, a hora de não dormir, atenção aí. Imagina só, eu posso separar, eu posso levar esta parte, esta parte e esta parte aqui. Ficamos com o seguinte caso, imagina só, aqui teremos o quê? Nós teremos aqui, então, o menos 1, veja só aqui, veja, veja só aqui. Aí nós ficamos, até pode baixar apenas um pouquinho só por aqui. Nós teremos aqui, então, menos 1 elevado a n multiplicado pelo seno, aí está de n na n ali, tá? n elevado a n. Agora, esta, essa associação, se nós formos analisar, esta parte aqui, estará entre aqui, por exemplo, menos 1 e aqui, então, o quê? E 1. Então, o seno de um número qualquer aqui, então, de x, sempre está aqui, então, entre o quê? Entre menos 1 e 1. Não importa aí, cada vez mais que esse seno, então, o x aqui tende a entrar sempre ao infinito, nós teremos aqui, então, dois valores. Vai assumir aqui, então, o valor que seria aqui, então, 1, que outro valor aqui, tem o quê? É, aí está menos 1. Por isso que, seno aqui, será limitado entre 1 e menos 1. Não faz diferença da expressão que eu enquadrei aqui. Essa expressão que nós temos aqui, ela assumirá apenas dois valores, não é? Ou seja, essa expressão aqui, ela será limitada por dois valores, que então, aí o menos 1 e 1. Este é o princípio de enquadramento aí. Agora, nessas situações, eu poderia aqui, a gente está fazendo da seguinte forma. Imagina só, olha só aqui, olha só aqui. Agora, se eu levei essas partes, então, eu posso retirar, imagina só, veja só aqui, veja só aqui. Eu posso retirar que esta parte, dito por esta parte aqui, será igual ao quê? Veja só aqui, nós teremos a quinta raiz de n sobre a quinta n mais 1. Agora, essa expressão, eu posso multiplicar os dois membros, tá? Os dois, todos os membros, não é? todos os membros, é a outra expressão que nós temos aqui. Multiplicando ali, nós ficamos conseguindo. Imagina só, teremos aqui, então, menos 1 vezes, ali temos que raiz de n sobre a quinta aqui, o n mais, mais 1. atenção. Agora, aqui no meio também, nós podemos multiplicar, teremos a quinta maior ou igual, aqui no multiplicando, nós ficamos com o quê? Teremos a quinta, o quê? Ficamos nesse caso com, ali, ficamos com o menos 1, elevado a n, multiplicado, então, por raiz de n, sobre a quinta, o n mais 1, e por sua vez, temos essa parte aí, que nós temos aqui, que está aqui o seno, de n elevado a quinta, aqui a n. Agora, será que a quinta maior ou igual? Agora, multiplica aqui também, multiplica ali. Ali ficamos com o quê? com 1 vezes essa expressão aqui. Nós teremos a quinta, o quê ali? Nós ficamos, na verdade, com raiz de n, sobre a quinta, n mais 1. Exatamente, exatamente assim. Ou seja, eu multipliquei toda essa expressão que nós temos aqui, então, todos os membros, por quê? Multiplica, então, por raiz de n, sobre a quinta, 1 mais 1 aí. Então, não alterei nada ali. Agora, nessas situações, ou nessas condições, nós podemos afirmar algumas teorias aqui. Imagina só, é nesta parte, nesta parte aqui, nesta parte aqui, ela aqui está, está limitada. Ou nós podemos afirmar categoricamente que esta sucessão, ela aqui está limitada entre este e este. Agora, tem uma coisa que você poderia também ter dúvida aqui, porque eu não expliquei bem. Atenção, vamos voltar nesta parte que eu também lembro que eu não expliquei bem. Você aqui é para ficar craque, tá? É para a quinta ficar craque mesmo. Agora, esta parte aqui, nós temos aqui, então, o menos 1, o menos 1 elevado a n multiplicado pelo seno desta parte. Imagina só, esta parte aqui que entra aqui, o menos 1 elevado a n, e como o nosso n, ela aqui está tendo a infinito, assume o valor como sendo aqui, então, 1, 2, 3, 4, por aí vai. Agora, é cada vez mais que esta aqui estará a variar, ali então, o menos 1 e menos 1, ou seja, cada vez que o n aqui está tendo a infinito, então, esta expressão, ela assumirá dois valores. pode ser a quinta menos 1 e 1, logo, não alterará em muita coisa aqui, logo, na verdade, a sucessão aqui estará sempre limitada no intervalo de 1 a menos 1. Então, é isso que nós podemos aqui interpretar. Agora, vamos colar o limite desta parte e limite desta parte, compararmos sim, para ver que sim, realmente são iguais estes limites. Imagina só, teremos aqui então o limite, quando n tendo a n está infinito, aí teremos menos raiz de n sobre a quinta n mais 1. Agora, se eu tento aqui, ou se eu substituo então valores de n, que tendo sempre a infinito, esta parte de cima, vai crescer então, de facar em relação à parte aqui, então, de baixo. Experimente que você coloque, por exemplo, 1 aí. Ali ficamos com que raiz de 1 em cima, embaixo, teremos aqui então 1 mais 1. Agora, esta expressão será que então 1 sobre 2, ou seja, a parte de baixo sempre estará melhor em relação à parte de cima, cada vez mais que eu tendo sempre a infinito aí. isso implica que implica que essa expressão sempre tenderá que o quê? A a zero ali. Tender a zero. Agora, da mesma forma que acontece esta parte aqui, nós teremos aqui então o limite quando n tender então a infinito de raiz de n sobre aqui então 1 mais 1 mais n ali. Agora, quando eu suposto o valor aqui então cada vez mais e maiores, essa expressão, esta parte aqui então será sempre menor em relação à parte aqui do nosso numerador, não é? desculpa, do nosso denominador. Agora, então, essa expressão na verdade aqui sempre tenderá que então ao infinito. Agora, aí sendo que a expressão tende a infinito, a expressão tende a infinito, então, o limite desta parte aqui é igual a que então o quê? A zero. Desculpa, aqui tenderá sempre a zero. Agora, o limite desta parte aqui então é igual a que então a zero. Então, consequentemente, o limite desta expressão aqui também é igual a que? Igual a zero. Nós podemos aqui então concluir, portanto, o limite quando n tende aqui então aí então a infinito da expressão, veja só aqui, da expressão que é menos um elevado a n vezes, raiz de n vezes o seno de n elevado a n, aqui quando n tende a um mais um, então, esta expressão aqui na verdade é igual a, é igual a que a zero. Agora, o limite que nós calculamos será igual a zero. Agora, vamos passar isso rapidamente para a questão de número aí então, nesse caso, o número 3. Agora, para o exercício de número aqui então 3, que é aquele que está aqui ao lado, apesar que aquele apareça no exercício número 4, na verdade, ainda é exercício de número 3, nós iremos usar da seguinte forma, não difere do que nós vimos na questão anterior, tá? Veja só, veja só aqui. Agora, nesse exercício, ele aqui então não difere do que nós vimos na questão anterior. Nós podemos aqui então aplicar o quê? Veja só aqui. Essa expressão, ela aqui também é meio que estranha. Vamos enquadrar. Tentando aqui enquadrar, nós podemos primeiramente aplicar o seguinte limite aí. Nós teremos aqui então o limite quando n tende aqui então o quê? Ao infinito, não é? Dessa sucessão, eu posso na verdade aqui então dividir em cima e embaixo por n. Não irá alterar aqui então o valor lógico dessa expressão, não é? Teremos aqui então o n mais seno, tá? Seno aí então de n ao quadrado, ali será que é o cosseno? É o cosseno mesmo, não é? Nós temos aqui então o cosseno mesmo. Agora, veja só, veja só aqui, tá? É de n ao quadrado dividido, aqui está dividido, aqui está por n. Aqui ficamos com o quê? Com n mais, tá? Cosseno aqui está de n dividido aqui está por n. O que eu fiz? Eu apenas estou a dividir em cima e embaixo por n, tá? Veja só aqui, nós podemos colocar aqui então o cosseno de n sobre aqui então o quê? A n aí. Agora, desta forma, nós podemos se prosseguir aqui. Imagine só, nos limites, nós podemos aplicar limite em cima e embaixo, não é? Veja só aqui, este limite será igual a limite, limite do quociente, não é? Será igual a quem está a aplicar limite em cima e embaixo. quando n tende a quinta infinito, agora, esta parte daqui eu posso dividir, este tem que dividir por n igual a quê? Igual a 1. Mas, aqui teremos aqui então o seno de n ao quadrado sobre aqui então o n. Agora, aqui embaixo nós ficamos com o quê? Teremos aqui então o limite, quando n tende a n então ao infinito, aqui teremos 1 mais então cosseno de n sobre aqui então o quê? n. Agora, veja só aqui, veja só aqui, o limite de uma soma será igual então ao limite das somas, não é? veja só aqui, esta parte aqui eu posso aplicar o limite de uma constante igual a quem está a 1, aqui também aplico o limite, aqui também aplico o limite, aqui também aplico o limite. Agora, nós temos como seção aquela que está estranha, veja só aqui, acompanha só aqui, ali ficamos com o quê? Nós teremos aqui então o limite de 1, quando n tende a quinta infinito, é igual a que a 1, não é? Mais, então, o limite, quando n tende a quinta infinito, de seno de n ao quadrado sobre aqui então o n. Aqui embaixo ficamos com o quê? com o limite, quando n tende aqui então a infinito de 1, mais então limite, quando n tende nesse caso então aqui ao infinito, do quê? De cosseno de n sobre aqui então o n. Agora, esta parte aqui eu posso, na verdade, enquadrar ali. Nós vimos que esta parte aqui, por exemplo, o seno de n ao quadrado, ela que está limitada entre com uma expressão que é menos 1, aqui então e 1, do que nós aplicamos aqui então anteriormente. Agora, levando por exemplo, 1 sobre n, que eu extraí daqui, multiplicando dois membros, nós ficamos aqui então com 1 sobre n, maior ou igual a seno de n ao quadrado, menor ou igual a aqui então a 1 sobre n. Agora, aplicando o limite aqui, dá zero, não é? Dá zero ali. Aplicando o limite aqui então dá quanto? Dá zero. Então, esta parte aqui, este limite aqui então é igual a zero. Faço mesmo para então o cosseno. Esta parte aqui então dará o quê? Dará zero aí. Se você for limitar aí, o cosseno é verdade, o cosseno de n, ele aqui está entre o quê? Está entre também menos 1 e aqui então 1. Aplicando aqui em todos os membros, não é? Multiplicando o membro aqui, esqueci de colocar aqui em n, não é? Agora, multiplicando aqui em esta parte aqui então, por quê? Por 1 sobre n, aqui também sobre n, aqui também sobre n. Então, aplicando o limite na verdade daqui, não é? Ficaremos aqui então com zero, aqui então com zero. Consequentemente, o limite que está aqui no meio é igual a aqui então a zero. Aqui também teremos o zero. Então, ficamos aqui então com o quê? Ali teremos 1, sobre aqui então 1, tá? Visto que aqui ficamos com 1, 1 mais 0 é igual a 1. Então, este limite é igual a então a 1. Desta forma, nós resolvemos o exercício de número a. Então, o exercício de número é então 3. 3 sim, por que ela era 3. Aqui sim, aqui é 4, segunda ficha aí. Agora, para o exercício de número aqui então, aí 4, nós temos o seguinte. Agora, quando você tenta, por exemplo, levar aqui no t, esse infinito, colocar nesta parte aqui, na verdade, nós teremos aqui então algo que nós não podemos determinar, visto que o nosso a elevado, por exemplo, a infinito, ele é que não soubemos. Se o a, por exemplo, então fosse ou estivesse, entre aqui então o zero, tá? Entre o zero e 1, naquela parte ali, nós teríamos que este limite, tá? O a elevado a infinito seria igual a zero. Agora, se por acaso o n está fora, por exemplo, maior que 1, então, aquele o a elevado, nesse caso, infinito, seria igual a quê? A mais infinito. Mas nós não soubemos onde é que se localiza o nosso a aí. Agora, nesse exercício, parece que está meio que incompleto, mas nós devemos resolver de duas formas aí. Imagina isso. Imagina que no nosso primeiro caso, vamos colocar aqui a nossa primeira situação, e o a seja maior a quem está aqui, que b. Agora, quando o a é maior que b, nós podemos colocar em evidência o termo maior, sempre a estratégia aqui para a resolução desse tipo de limite é colocar você em evidência o quê? O maior termo aí. Nós ficamos com o seguinte caso, veja só aqui, nós teremos aqui então o limite, quando o n tende a estar infinito, colocando em evidência, por exemplo, o b elevado a n, nós ficamos com o seguinte, tá? Nós teremos aqui então o b elevado a n, entre parênteses, aqui nós ficamos com o quê? Teremos a então com o a na n, sobre aqui então o quê? O b elevado a n, menos o quê? Menos 1, não é? Porque eu coloquei em evidência aqui então o b elevado a n. E aqui embaixo também faremos da mesma forma, não é? Colocamos aqui então o b elevado a n, então a evidência, ficamos com o a na n, sobre aqui então o b elevado a n, menos ou mais, aqui tem mais, o b na n aí. Agora, neste caso, eu posso sim cortar este com este, ficaremos aqui então com o limite, quando o n, ela aqui está tendo a infinito, de o quê? De a sobre, então este n que é em comum, eu posso colocar aí então, para lá fora, não é? Ficamos aí então o n que é comum ali, nós teremos a seguinte forma, não é? Ficamos com a sobre b elevado, então aqui a n, menos 1. Aqui nós ficamos também a sobre b, elevado nesse caso a n, mais, mais 1. Aí quando eu coloquei evidência, ficou simplesmente 1 aqui, não confunda as coisas aí. Agora, neste caso, nós ficamos aqui com o limite, quando o n tendo a quinta infinito, agora, nessa situação que eu coloquei, eu coloquei como se um da quinta, o a maior que b. Então, implica o quê? Nós temos aqui então, algo da seguinte forma. Agora, vamos levar esse infinito, vamos colocar ali, ficamos com o quê? Com a sobre b elevado, nesse caso infinito, menos, menos 1. Aqui nós ficamos com o quê? Com a sobre b, elevado, nesse caso, então, que é infinito, menos 1. Agora, analisamos da seguinte forma, analisamos da seguinte forma. Como o a, ele é que é maior que b, nós vimos que, o nosso aqui então, é, é, nessa situação, até que na primeira situação, eu aqui então, me equivoquei, me equivoquei mesmo. Por que eu então me equivoquei? Eu disse assim, nós podemos colocar evidência, o número que é maior, então, mas nessa situação aqui, o a que é maior, então, nós estamos aqui, então, que é errado. Por que? Sempre coloquei evidência, o que é, o elemento que é maior. Agora, para que nós possamos resolver a situação, nos bastará trocar, vamos trocar, vamos colocar aqui então, o a, ele aqui é maior que b. Agora, imagine só, o número aqui então, que é o a, que é, nós temos aqui então o quê? Imagine só, nós temos aqui então o a, atenção aí, muita atenção aí. agora, anote sim, anote a seguinte relação, imagine só, quando você, por exemplo, tem a sobre b, elevado nesse caso, ao infinito, não é? Sendo que, sendo que, o termo que está aqui em cima, não é? Ele é quem tem menor, é menor nesse caso que b, então, este resultado aqui, tem igual a o quê? É igual a zero. Será que é a situação que nós podemos ter, por exemplo, um sobre dois, não é? Na infinito, não é? Isto aqui tem igual a o quê? É igual a zero. Agora, esta parte aqui é igual a zero, naquela relação aqui, e aqui também será igual a zero. Consequentemente, nós ficaremos com a seguinte forma, nós teremos aqui então menos um sobre, então aqui um, um. Agora, este limite dá aqui então menos um, na nossa primeira situação. Agora, na segunda relação, nós podemos ficar com a seguinte forma aí. Imagine que, agora sim, o a seja maior em relação b. Agora, nós vamos ter que colocar evidência aqui então, o nosso, o nosso b, não, o nosso a, visto com a que é maior, não é? Nós teremos aqui então, nós ficamos com o limite, quando o n tende aqui então infinito, aqui teremos o quê? O a na n sobre o um, mais, não é? Em cima é menos, não é? Menos, aí então o b, e nesse caso, veja só aqui, é menos aí então o b, o b na n sobre aqui então o a na n, não é? Aqui embaixo nós ficamos com o quê? Nós teremos então o um, o a na n, entre parênteses, um mais, então o b na n sobre a quinta o a, o a na n, situação é a mesma aí, nós teremos aqui então o limite, quando o n tende então ao infinito, agora nós podemos cortar, sim, vamos cortar este com, com este, ficaremos então com um menos, um ali então menos, então o b sobre a quinta o a, toda essa parte aqui, levada o quê? A n, aqui ficamos com um mais, o b sobre a quinta o a, mais esta parte aqui, este elevado a n aí, como nós vimos com o a, a quinta aqui é maior, uma situação que nós teremos, por exemplo, de um sobre 10, elevado a quinta o a infinito, este aqui dá, dá zero aí, vimos sim, aqui ficamos com o quê? Teremos nesse caso, limite, veja só, ficamos com o limite, quando o n tende, nesse caso a infinito, ali ficamos com um menos, então o b sobre a, elevado nesse caso a infinito, aqui então o mais, o b sobre a, a quinta elevado o quê? A infinito, aqui então ficamos com zero, e aqui também ficamos com zero, consequentemente teremos a quinta 1 sobre 1, em que este resultado, a quinta é igual a quê? É igual a 1, agora veja só, veja só, se está para o exercício de número, de número aí então, o quê? Veja só, o nosso último exercício, não é? Vamos, vamos a quinta para o nosso último exercício, que exercício, que exercício? De número aí então, 5, muita atenção aí, agora, neste último caso, nós podemos pensar da seguinte forma aí, veja só, nós teremos a quinta ao limite, quando o n tende a quinta ao que, ao infinito, de n, atenção, atenção, de n fatorial, e te vejo nossos próximos conteúdos, até, até lá.